Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu tenho uma novidade muito interessante para o nosso canal Foco, Força e Fé. A Naila. Olá, grelhinha, tudo bem com vocês? É um prazer estar no canal da minha avó, que eu te ajudo a ela no canal. E é um prazer conhecer vocês também. Como vocês já viram, ela é muito esperta, muito inteligente. Ela está num lugar de neta, porque ela é filha do meu genro. E ela vai me ajudar aqui na loja e vai me ajudar também aqui com o canal. Ela gosta muito de diversão, gosta muito de brincar com os irmãos, porque ela vai contar quantos irmãos ela tem. E nós vamos partilhar o nosso dia a dia aqui na loja, nós vamos partilhar o nosso dia a dia andando de moto na cidade, passeando para o Gurinhatã, nas festas dos ranchos, nas festas na casa do pai dela, que são várias. E eu quero partilhar com vocês, que a gente possa viver vários momentos felizes juntos. Ela agora vai se apresentar. E, grelhinha, é um prazer trabalhar com minha avó, como ela te explicou, que eu chamo ela de avó. Então, grelhinha, eu queria ajudar ela no canal, deixa os likes, se inscreva no canal, e um beijão no fundo do coração. Fala um pouquinho de você, quantos anos você tem, quantos irmãos e com quem você mora. Eu tenho 10 anos, o meu nome é Naila, eu moro com a minha mãe, e meus dois irmãos e minha avó. Eu queria compartilhar minha vida, meu dia a dia com vocês, eu adoro brincadeiras, piscinas, jogos. Se vocês gostam, deixe seu like. E quem não viu o vídeo, vem e compartilha. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo!